Como todo mundo já sabe, eu procurei no Google como fazer um voto de casamento. A primeira dica no YouTube foi, se você é uma pessoa que chora muito, não faça. Então, eu tentei fazer o mais descontraído possível. Vamos lá. Quem diria que a menina da foto de Tiara Branca, bebendo um copo de caipirinha do Orkut, que eu me apaixonei, viria a se tornar minha futura esposa. Há nove anos, eu sou louco por você. A cada dia, você me surpreende mais. Faz com que eu me apaixone ainda mais por você. Tenho muito orgulho de dividir meus dias, minhas alegrias, minhas frustrações, minhas derrotas, e minhas vitórias ao seu lado, meu amor. Que esteja o nosso destino amar e viver cada dia juntos. Espero que no momento mais difícil de nossas vidas, eu possa pegar na sua mão e dizer, vamos, amor. Não vejo necessidade de perder mais nada, pois hoje me sinto uma pessoa realizada. Torço para que nosso amor consiga se multiplicar todos os dias que aguardamos juntos, em cada derrota, em cada vitória novamente. Marcela, eu te amo. Tu és meu amor, companheiro, cúmplice e amigo. Chegar em casa e saber que eu te encontrarei, torna meu dia mais fácil. Te conheci um menino cheio de sonho. Ainda cursando medicina, andava de skate, surfava. Era o protagonista de histórias mirabolantes. Aliás, quem não conhecia o PH? Aquele menino um tanto quanto irreverente, no bom sentido, veio a se tornar primeiramente meu namorado, depois meu noivo, e por fim, agora se torna meu marido. Sei o quanto a vida foi difícil para ti nestes anos, porém, admiro a maneira que conseguiste, aos poucos, lidar com as dificuldades que a vida inevitavelmente nos reserva e que para ti chegaram um pouco mais cedo. Aprendi muito contigo. Obrigada por tudo. Vivemos momentos bons e difíceis que nos fizeram amadurecer e ter certeza de que somos muito melhores juntos. Conta comigo sempre. Te amo demais. Aprendi muito bom. Tchau. 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 Tchau.